Foram três dias de festa para comemorar os 57 anos de emancipação política do município de Remígio. A gente fez desde a parte de cidadania, com a parte de tirar documentos, e também a parte de saúde, onde a gente promoveu aqui um mutirão de mamografias para prevenção do câncer de mama. A gente também fez um trabalho de cultura, com teatro, com a parte de violeiros também, para valorizar também esse tipo de cultura. Na noite de ontem, muita gente foi às ruas da cidade curtir as atrações, tanto para crianças como para adultos. A trabalho na região, esse piauiense gostou do que viu. A gente não esperava para essa festa, mas pelo jeito que é tudo organizado, a gente está achando boa a festa. Com a movimentação, os comerciantes aproveitaram para conseguir um lucro extra. Faz dez anos que eu faço aqui a festa da emancipação de Remígio, e sempre, graças a Deus, esse ano melhor, com chuva. O retorno financeiro é bom? É bom, com certeza. E para encerrar, shows por toda a noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto